As vezes nós pensamos que estar sozinho é um problema, mas não necessariamente. Depende de como nós estamos interiormente. Existem dois estados bem diferentes, a solidão e a solitude. A solidão é um estado emocional de tristeza, apatia, amargura. Tem muita gente em solidão vivendo no meio de uma multidão. A solitude não. A solitude é uma busca para encontrar respostas em si mesmo. É um silêncio interior. É algo necessário diante de tantos tumultos e ruídos mentais que nós passamos ao longo do dia. É valioso buscar a solitude para entendermos o propósito daquilo que estamos fazendo e qual é o significado dessas ações na nossa vida. A solidão é bem diferente. Eu fico tumultuado, agitado e não consigo me sentir em paz. Por isso, quando você estiver em qualquer sistema de angústia, depressão, ansiedade, busque exercícios de solitude. Vá até um local onde você se sinta capaz de silenciar a sua mente. Colocar as suas ideias em ordem. Deixar tudo mais claro para você. A vida passa muito depressa e às vezes nós não temos nem noção daquilo que estamos fazendo. Pare um pouco, silencie a mente e encontre propósito no que você está fazendo. Viva plenos, porque a vida vale muito a pena ser vivida. Viva plenos. Viva plenos. Viva plenos. Legenda Adriana Zanotto